Embora existam muitas habilidades únicas nas Akuma no Mi, uma característica dos tipos de fruto Zoan é a capacidade de fortalecer suas próprias habilidades físicas. Quanto mais você treinar isso, maior o seu poder vai ser amplificado pelo uso da Zoan. Para ataques agressivos e poderosos, o tipo Zoan é a mais forte. Esta é uma frase de Rob Lute, aquele que nos apresentou o conceito de Akuma no Mi Zoan, frutos poderosos. E nesse vídeo, esse doce eu vou destrinchar tudo, o que elas são, o que elas fazem, como é o seu despertar, qual fruto é o mais forte. Frutos míticos, frutos ancestrais ou será que frutos regulares podem fazer frente a esses poderosos e raros tipos de Akuma no Mi. Quer saber todos os segredos das frutas Zoan? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Trazendo mais um dossiê para vocês, destrinchando as Akuma no Mi. Começando pelas Zoan, que para mim é um dos frutos mais interessantes dentro do mundo de One Piece. Vegapunk já estudou bastante esse fruto e teve os resultados para lá de curiosos. E eu sei que na sua cabeça você se pergunta, será que Akuma no Mi Zoan regular pode fazer frente a uma Akuma no Mi do tipo ancestral contra dinossauros? Ou mesmo as míticas animais vindo diretamente de contos e lendas? Você vai descobrir tudo nesse vídeo, aliás, como é o despertar das Zoans. Antes, aproveita para se inscrever se você é novo no canal, escritão galáctico, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora sim, vamos destrinchar essa Akuma no Mi para lá de curiosa. Com vocês, os frutos do tipo Zoan. O nome Zoan para esses tipos de fruta provavelmente vem de Zoantropia. Que é um termo que se refere à metamorfose do homem em animais. Porém, se procurarmos um pouco mais a fundo em pesquisas, descobrimos uma coisa para lá de interessante. Existe um micróbio que se desenvolve na água, um protozoário que tem seu nome científico de Protozoan paramecium. Exatamente, o nome de Zoan e paramecia vem desse micro-organismo. A Zoan é um dos três tipos de Akuma no Mi. Esse tipo de fruta permite que o usuário se transforme em outras espécies de animais e em formas híbridas entre as espécies completamente à vontade. Os tipos de Zoans são especialmente eficazes em combate corpo a corpo. O termo usado pela primeira vez surgiu quando Dalton mostrou seus poderes para atacar o Apo lá em Droom Island. De forma simples, as Zoans fornecem ao usuário a possibilidade de no mínimo três transformações básicas. A forma humana, ou no original japonês Hito Gata, que nada mais é do que a forma natural do usuário antes de consumir o fruto. A forma de besta humana, ou Jinju Gata, uma forma híbrida, combinando entre as espécies original e a da fruta. E por fim, a forma animal, ou Akemono Gata. A forma em que o usuário é totalmente transformado na espécie da fruta que ele consumiu. Dentre as três transformações, depende muito de cada usuário. Mas a forma híbrida geralmente é tida como a mais forte, pois o usuário combina o melhor de cada lado. Suas técnicas originais com os poderes concedidos pela Kumonomi. Esses são os três tipos básicos. Entretanto, através de treinamento e conhecimento, é possível para usuários de Zoan desbloquear transformações adicionais. Como por exemplo, Marco ou a Fênix, poder transformar partes seletivas no seu corpo. E Chopper, que pode se transformar em pelo menos sete formas diferentes. A maioria das frutas Zoans são catalogadas em diferentes grupos conhecidos como séries. E diferenciados por classificações de espécies específicas conhecidas como modelos. Esses grupos são divididos com base nas diferentes variações do animal. Por exemplo, frutas como a do chacal ou a do lobo caem na série Inu Inu ou a fruta do cão. Enquanto temos, por exemplo, Anacunda, Kigikobra e Yamata Noroshi, que são catalogadas na série da Rebi Rebi Nomi. Por isso, os nomes são compostos da série e na frente o modelo. Uma grande curiosidade sobre as Zoans é que elas se tornaram os únicos frutos que acabaram sendo consumidos por objetos. Há alguns anos antes da linha do tempo atual, o Dr. Vegapunk descobriu uma técnica que permite fazer com que o objeto inanimado, entre aspas, coma uma Kuma no Mi. Os detalhes da técnica ainda não foram revelados, mas eu acredito que o comer não seja literal e possivelmente o objeto deve ter seu material original fundido com fruto dissecado. Onde o fator linhagem presente na fruta acaba por dar vida a esses objetos. E por isso só temos Zoans, pois os frutos devem possuir o DNA de cada um dos animais diferentes dos outros modelos, como Logia e Paramécia, que não devem ter uma cadeia de linhagem no fruto. Não confundam com o laser pacifista que até Frank utiliza. Aquilo é uma réplica da luz de Kizaru e não o mesmo poder gerado pela sua fruta. Objetos que, entre aspas, comeram uma fruta Zoan ganharam a mobilidade, habilidade e inteligência do animal em que se transformam. Isto pode ser uma grande desvantagem, pois o objeto também ganha a capacidade de uma criatura viva de sentir dor, medo e de se tornar até mesmo suscetível a doenças. A técnica que permite que um objeto coma uma fruta Zoan não se limita a apenas materiais sólidos, pois o lodo gasoso também pode ser usado como meio para essa combinação. Vimos isto com o Smiley, aquela gosma tóxica que consumira a Sarasara no Mi e acabou sendo feita por Caesar, mas utilizando a tecnologia desenvolvida pelo próprio Vegapunk. As frutas Zoan garantem diferentes graus de inteligência com base no que o usuário já é e em que tipo de criatura ele vai se transformar. Os animais que consomem a Hito Hito no Mi, por exemplo, ganharão inteligência de um humano, como por exemplo vimos acontecer com o Chopper. Enquanto objetos com habilidades de Zoan de animais ganharão a consciência daquele animal. Isto pode acabar criando desafios para as pessoas que possuem animais ou objetos com poderes de uma Zoan. Os animais que se transformam em outros animais não aumentam a sua inteligência, portanto sua capacidade de utilizar as vantagens concedidas por sua transformação pode ser limitada simplesmente por não terem inteligência necessária para mudar de formas. Objetos inanimados retém sua consciência animal, mesmo quando em sua forma inanimada, o que pode resultar na diminuição de sua utilidade se forem afetados por emoções como medo, por exemplo. Imagine sua espada com medo de atacar ou sua arma desviando o olhar na hora do disparo. Usuários inanimados de Zoan podem ser afetados por doenças como visto por Lazul tendo um resfriado e Oda não colocou isto lá por acaso. Caso aconteça de um animal comer uma Akuma no Mi da classe Zoan exatamente igual a sua espécie original, isto acabaria resultando em um completo desperdício, pois eles não sofrem nenhuma transformação, mas adquirem todas as fraquezas típicas dos usuários de Akuma no Mi. Então, se um humano come a fruta do modelo humano, ele só vai adquirir as fraquezas do fruto, assim como se um lobo comer a fruta do lobo, idem. A classe Zoan possui três subclasses conhecidas que existem ao lado da variedade padrão de série e modelos. Estas subclasses são conhecidas como Ancestral, Mítica e Artificial. Mítica e Ancestral são consideradas as frutas mais raras do tipo Zoan no mundo de One Piece. A Zoan Ancestral é uma subclasse de Zoan que permite que o usuário se transforme em animais antigos e extintos, como dinossauros, por exemplo. Estão entre os mais poderosos de todos. Está bem implícito que os Zoans Ancestrais conferem uma força maior do que as Zoans Normais. Drake, em sua forma de Alossauro, facilmente perfurou a armadura mais dura que o aço de um pacifista. Jack fez edifícios de concreto desmoronar com apenas um golpe simples. King derrubou o navio de Big Mom apenas com o golpe. Pei Zoan, na sua forma de espinossauro, foi capaz de combinar fisicamente golpes ou pelo menos não sofrer nenhum tipo de dano enquanto Sandy usava o seu traje de ataque em batalha. Já as Zoans Míticas são o brilho dessas frutas. Essa é uma subclasse de Zoan que permite que o usuário se transforme em criaturas que são objetos de mitos e lendas. Eles são a subclasse mais rara da Zoan, conhecida por ser ainda mais rara que os poderes das Akumanumi do tipo Loguia. De acordo com sua raridade, os Zoans Míticos parecem muito poderosos e os mais fortes entre os tipos de Zoan. Especialmente por conta da sua concessão de habilidades únicas e especiais suplementares às suas próprias transformações. Como a geração de chamas da Zoan da Fênix que possui propriedades curativas ou mesmo a projeção de ondas de choque da fruta do Buda. Temos por fim e não menos importante a Zoan Artificial. Um tipo de Zoan criado por meios não naturais. Não confundam esse fruto com as Smiles. A única fruta artificial vista até agora é a do dragão que Monosuke consumiu. A fruta é considerada um fracasso por Vegapunk e não sabemos o porquê disso. Mas pode estar implícito que o fruto é ativado por medo. Visto que Momo não controla sua transformação quando sente medo. Como todas as outras habilidades das Akuma no Mi, os tipos de Zoan podem ser despertos. O despertar de uma Zoan concede muito mais força, velocidade e durabilidade do que os poderes das Zoans não despertas. Isto também inclui uma taxa de recuperação muito mais rápida que funciona involuntariamente mesmo quando o usuário está inconsciente. Imagine que ao consumir uma fruta você ganha um aumento de 30% no seu poder. Com o despertar você chega a 100% disso. Os usuários de frutas Zoans despertos ainda não mostraram sinais de pensamento complexo. Aparentemente agindo por instinto e poder. O que indica que o primeiro estágio desse despertar deixa os usuários em um estado animalesco. Os guardas de Impedal foram os primeiros Zoans despertos que vimos na série e eles não eram seres pensantes. Assim como Chopper quando despertou sua forma Monster Point. Eles compartilhavam o estado animalesco, alto poder, alta durabilidade. Segundo o Crocodile seus poderes regenerativos chegavam ao ponto de quase conceder imortalidade a eles. A impressão é que para despertar completo quando se chega ao próximo estágio o usuário acaba sendo controlado pelo lado animalesco do seu fruto. E caso o usuário consiga controlar esse poder que o domina ele atinge o seu ápice. O seu verdadeiro despertar. Um bom exemplo de frutos que devem ser despertos é com o Jack quando ele ataca os navios de guerra de Sengoku, Fujitor e Tsuru. Ele sobreviveu e navegou novamente para atacar Zunisha e sobreviveu novamente depois que Zunisha atacou e dizimou sua frota. Sem contar sua energia quase ilimitada quando lutou contra Inuarashi e Nekumamushi que tiveram que se revezar na sua luta. Esse despertar pode ser o motivo pelo qual Kaido não pode ser morto ou prejudicado por causa do seu poder regenerativo do fruto desperto que deve ser um dos maiores de toda a série. Com isso entramos na grande questão. Quais dos frutos mais poderosos? Todos os frutos ancestrais são mais poderosos que os frutos regulares? Como afirma o Chopper, uma fruta que transforma o usuário em um animal carnívoro é conhecida como a Zuan carnívora. Os usuários de frutas da Zuan carnívora tornam-se mais ferozes do que outros usuários do tipo Zuan. Isto foi mencionado quando o Chopper viu Rob Lutz se transformando em um leopardo. E na questão de quem supera quem depende de quais animais eles são e quem é o seu usuário. Lutz é um ótimo exemplo. Eu não acho que ele perca em nada para usuários ancestrais como Drake ou Pei Zuan. Ele tem uma técnica incrível de luta e sabe combinar perfeitamente suas habilidades. Ao mesmo tempo a gente pode até mesmo comparar Funkfrid. A espada com o fruto do elefante com o próprio Jack. A espada tem a inteligência de um elefante. Enquanto Jack tem anos e anos de experiência em batalha. Mas também acredito que as frutas do tipo Zuan estão sujeitas a cadeia alimentar. Em combinação com a força e habilidade do seu usuário. Então é basicamente como perguntar se os animais pré-históricos são mais fortes que os animais dos tempos atuais. Por questões de cadeia alimentar os animais pré-históricos são sim naturalmente muito mais fortes. Ao mesmo ponto em que o homem é mais inteligente e está no topo do topo da cadeia alimentar. Por conta da sua genialidade. Marco é um bom exemplo de domínio da fruta. Sua fruta é uma das mais interessantes inseridas em toda a série. E Marco tem um domínio magistral no uso que beira a perfeição. No outro lado se pegarmos Orochi com um fruto também mítico que aparenta ser forte por si só. É nítido que Orochi não chega nem perto do que um personagem com fruto regular. Pode fazer simplesmente porque Orochi não treina e não domina o seu fruto. É uma pergunta simples. Rob Lute vs Orochi. Quem você acha que ganharia? Deixo essa resposta para você meu amigo. E com isso dá para você entender o conceito de qual fruto é o mais forte. Então os frutos mais poderosos dependem do usuário. Uma fruta regular pode se tornar mais forte. Da mesma forma que um fruto criado para ser divertido. Um fruto de borracha pode superar suas contrapartes por conta do domínio. do usuário. E é isso galera. Esse é o dossiê das Akuma no Mi. Por questões de cadeia alimentar. Óbvio quais frutas são mais poderosas. Mas entra toda a contraparte e domínio da genialidade por trás do seu usuário. Até pergunto para vocês quais são as zonas mais poderosas. Faça sua lista. Deixa aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like se você gostou para mim saber. É isso. Até mais. Muito obrigado por assistirem. Valeu e fui.